Os homens estão com o braço para baixo, e se tu tens a intenção de levantar, como está eu? Não, é porque ele ali mandou, a gente ali não faz, por isso é que eu perguntei. E como aqui estava muito para baixo, você está? Ele não disse que era a cintura, porque não estavam a fazer assim, mas assim ele disse que era a cintura. Eu meto, eu meto, é à minha frente, toda a gente meto. Mas vocês moraram que ninguém mete, eu morai. A minha frente mete. Mas aqui não estavam todos. Eu olhei a Joana, perguntas a Joana. A senha que ele disse foi que é braço para baixo, que sobe e vai para o Londres. Ali ninguém mete os braços para baixo, porque eu nunca vejo que o braço para baixo. Prima, mas olha, fica mais bonito. Prima, mas espera-se, fica mais bonito. Quando eu não estou para baixo, as mulheres têm a primeira frente, a costureira, os braços das mulheres vão lá à cintura ou ficam para baixo? Quando é para levantar? À cintura. À cintura e depois vai para a senhora. Ali não tínhamos que mexer para baixo. O problema é que é a senhora. Isso é cintura. Cintura, puxar em Irvá, cintura. Isto é cada um da vossa última posição. Obrigado.